Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Começo agradecendo a presença de vocês e muito feliz de ver esse auditório com tantas pessoas nesse momento que a gente vai falar um pouco de democracia, eu acho bem importante. Eu quero aqui agradecer a FGV, em nome da Thais, da Jaqueline, pelo sucesso que foi ontem o seminário, com pessoas brilhantes que aqui nos brindaram com palestras maravilhosas. Foi um diálogo muito bom. A gente tem certeza que o dia de hoje também vai ser muito exitoso. Eu vou falar rapidamente, porque, como hoje nós temos outras pessoas que não estavam aqui ontem, por que surge esse projeto A Casa da Democracia? A Casa da Democracia, eu vou fazer questão de ler as palavras de quando a gente dialogou com o presidente dessa casa, o deputado André Celiano, que ele me disse nosso compromisso é promover o acesso da população às principais fontes de conhecimento guardadas na memória nacional que fazem parte dos ideais da construção da nossa democracia. Nesse contexto, o Palácio Tiradentes desempenhou um papel relevante na construção de um Brasil politicamente independente e sustentável. Isso foram as palavras iniciais do presidente quando ele sonhou em ver implantado naquele prédio tão precioso que é o Palácio Tiradentes o projeto da Casa da Democracia. E aí nós começamos a pensar como é que nós colocaríamos um projeto desse de pé. Procuramos a FGV, que já tinha um trabalho, uma construção bem bonita de um trabalho naquela casa, inclusive aquela exposição lá existia, ela foi feita pela FGV naquele momento, e a FGV trabalharia toda a parte de pesquisa, entregaria um conteúdo e que nós pudéssemos colocar aquilo de pé, mas como a gente ia fazer isso? Aí nós procuramos a UF através do professor Franklin e construímos o projeto. E o projeto, então, que vai usar todo esse dado, essas coletâneas de informações que a FGV está produzindo para a gente. E aí o conceito, então, da Casa da Democracia, feito pelo professor Franklin, é o seguinte. Lá será o resgate da memória institucional, cultural e política do Palácio Tiradentes, com um olhar para o passado, pisando o presente para que possamos ter esperança no futuro. Porque estamos precisando dessa esperança da democracia. Não como um espaço frio e de objetos inanimados, mas como protagonistas de um caminho ativo e sempre pulsante da democracia, consolidando como equipamento cultural da cidade do Rio, do estado do Rio e do Brasil. Porque aquele espaço, nós recebemos lá, tem uma visita guiada, e a gente recebe visitantes, não só da cidade, do estado, do Brasil e do exterior também. O prédio, por si só, já é uma beleza, e ele tem uma curiosidade natural. E pensar que ali, Brasília saiu dali, não é, gente? Então, eu acho que essa reflexão também é muito importante. Quero aproveitar aqui e agradecer a minha equipe, e agradecer, estou vendo tantas pessoas da procuradoria ali, e o Sérgio Pimentel e essa equipe aqui foram muito importantes para ajudar a gente a construir esse projeto. Sei que o Sérgio não pôde estar aqui, mas eu quero que vocês levem esse agradecimento da curadoria para o Sérgio e para vocês que estão aqui. Então, eu vou, rapidamente, só fiz essa introdução, porque, como algumas pessoas que estão aqui não estavam ontem, eu vou fazer a chamada para compor essa mesa. Eu convido o professor Américo Freire, que será o mediador da mesa. O professor Ladislau Dalbor, que vai fazer online com a gente. Professor, muito bem-vindo. O professor Fernando Limongi. E a professora Margarida Lancome. Eu vou sair da mesa, porque agora nós teremos essas maravilhosas palestras, e eu realmente só iria fazer essa introdução. Muito obrigada, que a gente tenha um ótimo dia. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. É um prazer a gente estar aqui, dando o prosseguimento ao nosso seminário. E eu agradeço a Maria Lúcia. Vamos começar, então. Então, a gente teremos hoje três palestrantes, o professor Ladislau Dalbor, o professor Fernando Limongi e a professora Margarida Lacombe. A gente, seguindo aqui a programação, vamos começar pelo professor Ladislau. O professor Ladislau é economista, professor titular da pós-graduação da PUC de São Paulo, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. é autor e coautor de cerca de 45 livros. Toda a sua produção está disponível online, no site www.donboh.org. E o título da palestra dele é A Crise Econômica Brasileira. Então, a gente pode começar pelo professor Ladislau. E é um prazer, só queria dizer que, para mim, é uma honra estar aqui presente com os nossos colegas. Está bom? Vamos lá, professor Ladislau. O senhor. Bom dia a todos. Eu estou vestindo uma roupa. Vocês estão no rio, está mais quente? Aqui está frio, está uma desgraça isso aqui. Enfim, parabéns pela organização disso. Deixa eu me apresentar. Sou o Ladislau Doborão. Eu trabalhei sete anos na África, trabalhei na China, em países ricos e pobres, trabalhei na Suíça, enfim. Eu sou formado, em parte, na Suíça, com bons banqueiros. Aprendi como se ganha dinheiro. E depois trabalhei na linha do Kalecki, que é um dos, junto com o Kendra, uma das grandes cabeças, pensando formas mais organizadas no capitalismo sustentável, na Polônia, que eu vi o funcionamento de sistemas muito eficientes, impressionantes, em termos do que se escreve sobre o socialismo. A Polônia saiu da era, digamos, de um... Ela fornecia, basicamente, beterraba e trigo para os países mais desenvolvidos da Europa. Todo esse leste europeu sempre foi um fornecedor de matéria-prima. É um norte-sul, um sistema neocolonial pouco conhecido aqui no Brasil, mas que é muito forte. Eu vi coisas muito interessantes no cotidiano, como eu fiz a Escola Central de Planejamento Estatístico, e isso me abriu a coisa. E depois fui trabalhar em Coimbra, organizando o sistema de estudos econômicos, ali, junto com a Boaventura, depois, sete anos da África, como eu mencionei, e diversos países. Eu estou mencionando isso não para dizer como sou internacional, mas, basicamente, é porque eu tive vários sistemas e soluções institucionais diferenciadas, de certa maneira, isso tirou da minha cabeça uma série de simplificações. Em particular, essas simplificações ideológicas, ou que tudo estatizado funciona, ou que tudo privatizado funciona, e coisa do jeito. Isso é um besterol radical na área da economia e das análises da sociedade em geral. O que funciona são articulações inteligentes do papel do Estado, do papel da sociedade civil, e do papel do setor privado. Não há milagres simplificados. Somos sociedades demasiado complexas para esse tipo de simplificações. Deixa eu falar um pouco do meu site, o sidobor.org, são hoje cerca de 1.300 títulos, quase tudo está disponível online, gratuitamente. Nós somos uma rede de professores que disponibiliza a produção científica online, gratuitamente. Isso não impede meus livros de vender, isso é bobagem. Por exemplo, esse livro aqui, desde que nasceu, cinco anos atrás, ele está online, gratuito, já está na 12ª reimpressão. As librarias estão ganhando dinheiro, a editora ganhou dinheiro com isso, e continua vendendo. Em compensação, qualquer professor pode utilizar uma parte do meu livro, dizer aos alunos, olha, na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 12 do livro do Ladislau, acessem online, oito páginas, você pode até no celular, o rapaz, o jovem, pode ler. Estão entendendo? É uma articulação do sistema papel, do sistema online, ela não vai pedir, a professora não vai pedir para os alunos comprarem o meu livro, isso aqui simplesmente não funciona. Olha, gostei dessa imagem, eu vejo o que vocês veem, porque normalmente eu fico só olhando para mim mesmo, e é muito chato, muito chato, ficar olhando para mim mesmo, e tentar parecer inteligente com essas coisas. Deixa eu trazer um pouco, pontos de referência, a gente não resolve o problema da crise em 20 minutos, mas sim, passar ferramentas para vocês. O primeiro ponto, portanto, o meu blog, aqui vocês têm, eu recomendaria, para a discussão de hoje, tem um texto que chama Resgatar a função social da economia. se vocês abrem dobor.org, é logo o primeiro texto, é um ensaio, 60 páginas, não marca ninguém, mas é ferramenta para vocês, e vai dar bibliografia para vocês encontrarem outras coisas. Deixa eu dizer, antes de tudo, que o problema do Brasil não é econômico, no sentido de falta de recursos. Se vocês pegam o PIB do Brasil do ano passado, 8,7 trilhões, dividem pela população, isso dá hoje 13 mil reais por mês por família de quatro pessoas. O PIB é o que a gente produz de bens e serviços no país, isso dividido pela população, 214 milhões, isso dá 13 mil reais por mês por família de quatro pessoas. É isso que o Brasil produz. O problema não é falta de recursos, o problema o que a gente produz, com que impactos ambientais, em particular para quem, certo? porque nós somos o sétimo país mais desigual do planeta. De certa maneira, o que foi a escravidão, o que foi a pobreza, o que foram essas oligarquias latifundiárias e depois bancárias, tudo isso aí se manteve, de certa maneira, o passado da desigualdade, da escravidão, tudo isso, esse rabo não acaba de passar. Eu recomendo muito o livro do Mário Teodoro, tem resenhas no meu site, chama A Sociedade Desigual, ele pega essa articulação histórica do processo de desigualdade, a desigualdade constitui o marco estrutural central do Brasil, é isso que faz entender o Brasil, a desigualdade é o nosso grande desafio, junto, evidentemente, com a destruição ambiental. essa desigualdade, ela é eticamente uma desgraça, porque os pobres não são responsáveis pela sua pobreza, não foram eles que criaram esse sistema, dizem que os pobres não querem trabalhar, isso aqui é um preconceito e uma sacanagem absolutamente vergonhosa, porque simplesmente as pessoas não têm as oportunidades para cuidar da vida, e as oportunidades têm que ser criadas por quem criou o sistema. quem criou o sistema hoje são os grandes grupos financeiros, esse sistema atual hoje é financiarizado, como no resto do mundo, só que aqui é mais grotesco. Então, de certa maneira, nós temos um sistema que nem o pobre merece a sua pobreza, nem o rico a sua riqueza, e o país está parado, porque quando você paralisa a capacidade de compra das famílias com essa desigualdade, você reduz o mercado interno, o resultado é que o Brasil produz para o exterior, e em particular a indústria local, a pequena e média empresa, tudo isso aí estão fechando, a indústria representou 21% do PIB no Brasil, hoje representa 11%, simplesmente porque para uma empresa produtiva funcionar, a coisa é muito simples, ele tem que ter gente com dinheiro para ter para quem vender, e tem que ter juros barato para poder financiar o investimento, e é assim que funciona na China, na Coreia, na Alemanha, ou qualquer parte do mundo, não depende do sistema, no Brasil não tem nenhuma coisa, nem outra, porque a população está quebrada, está passando fome, 33 milhões de pessoas passando fome, e 125 milhões em insegurança alimentar, num país que produz, só de grãos, três quilos e setecentos na última safra, três quilos e setecentos por pessoa por dia, três quilos e setecentos por dia de grãos, sem falar das batatas, tubérculos, o diabo, enfim, isso aqui é absolutamente escandaloso, porque travaram com a pobreza, todo o processo de redistribuição que começou com o Lula e depois com o Dilma, isso aqui foi revertido, a partir da guerra de 2014, 2015, enfim, e de lá para cá, é o nono ano que o país está com a economia parada, o Banco Mundial apresenta que a gente hoje em 2022 estamos mais ou menos no nível de 2011 em termos de crescimento econômico, da capacidade econômica, mesmo assim, obviamente, o problema central é que nós temos bilionários que estão enriquecendo de maneira absolutamente escandalosa, certo? São 315 bilionários bilionários no Brasil durante a pandemia aumentaram suas fortunas de maneira absolutamente brutal. Deixa eu só mencionar que, por exemplo, quando começou a pandemia, a Forbes americana calculou que esses bilionários no Brasil, 42 bilionários em dólar, brasileiros, entre 18 de março e 12 de julho, portanto, em quatro meses, aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. Sabe o que é 180 bilhões de reais? É seis anos de Bolsa Família. Bolsa Família que era para 50 milhões de pessoas. Aqui estão falando em 42 pessoas em quatro meses, inclusive, gente que não paga imposto. Não sei se vocês sabem que desde 1995, lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto no Brasil. Isso aqui é simplesmente uma desarticulação em que a economia para de trabalhar para a população e para o país. São sistemas extrativos organizados por grandes corporações. Isso leva a um outro eixo que é fundamental, que é a subutilização dos fatores de produção. pegue a mão de obra. O Brasil tem 214 milhões de habitantes, 150 milhões em idade ativa. Eu uso a metodologia da ONU, 16 a 64 anos, 150 milhões arredondando. Isso vai nos levar a uma subutilização da força de trabalho que é dramática, porque nós temos apenas 33 milhões de empregos formais privados, 33 milhões, 150 milhões de idade ativa, 106 milhões na chamada força de trabalho, ou seja, que estão inseridos no mercado de trabalho, certo? e apenas 33 milhões. Esses 33 milhões, se vocês acrescentam às empregadas domésticas, vão chegar perto de 40 milhões. Mas eu acho que o emprego doméstico, francamente, na Europa, eu vivi muito tempo na Europa, as pessoas não têm empregada doméstica, cada um cuida de lavar suas cuecas e de fritar os seus ovos, isso aqui é básico, aqui se tornou muito chique, você tem que ter empregada, enfim, de qualquer maneira, o argumento essencial é esse, uma subutilização dramática da mão de obra, temos 40 milhões de pessoas trabalhando no setor informal, o IBGE, vocês podem pegar as estatísticas, pedem a nós temos ordem de grandeza, são, eles ganham a metade do que ganha, do que ganham as pessoas que estão no setor formal, os 33 milhões, 40 milhões de pessoas, sabe o que é? Eu desço aqui, eu moro aqui na Lapa, desço alguns quarteirões, estou no centro da Lapa, tem milhares de pessoas vendendo qualquer bugiganga de plástico no meio da rua, sabe? isso aqui é escândalo, toda essa gente tem inteligência como eu, como cada um de nós, poderia estar produzindo, gerando coisas úteis para o país, enfim, e nós temos 15 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados, as pessoas desistiram, então, junto a tudo isso, isso dá cerca de quase 60 milhões de pessoas subutilizadas, isso é uma dinâmica, outra é subutilização da terra, a subutilização da terra tem o seguinte, Brasil, a gente calcula em quilômetros quadrados, que a gente estimou na escola, 8 milhões e meio de quilômetros, agora, em hectares, isso dá 850 milhões, 353 milhões são estabelecimentos agrícolas, se vocês tiram as áreas montanhosas, pantanosas, etc, vocês vão ter cerca de 225 milhões de hectares no Brasil de boa terra agrícola que pode ser cultivada, sabe quanto a gente usa no Brasil? 63 milhões, somando agricultura permanente e temporária, 63 milhões, sabe o que isso significa? 160 milhões de terra agrícola subutilizada ou parada, 160 milhões de hectares é 5 vezes o território da Itália, isso é gente que está sentada em cima da terra esperando que valorize, certo? E solta um gado e dizem, olha, sou produtivo, estou produzindo gado, para já, JBS produz para exportação, diz que alimenta o mundo, certo? Só que ela ocupa uma terra, basicamente, um boi por hectare, o Economist lembra que em um hectare de terra agrícola dá para produzir 5 toneladas de milho ou produzir 28 toneladas de batata, aqui você vai ter um boi, subutilização da mão de obra, subutilização da terra, subutilização dos capitais, porque em vez desses afortunados fazerem mais indústria, pelo contrário, eles estão saindo da indústria, estão vendendo as coisas e estão fazendo aplicações financeiras, que cada um de vocês vai pagar, por exemplo, quando pegam um empréstimo, um empréstimo no banco, hoje no Brasil, para a pessoa física vai estar na faixa de 40%, certo? Isso na França é 3,5% ao ano, não existe juros ao mês, é uma invenção brasileira, para parecer parecido com o resto do mundo. Isso aqui é a agiotagem generalizada. O rotativo do cartão no Brasil, se vocês entram no atraso, no Brasil está 380%, no Canadá 11% ao ano, esse é o nível. Então, de certa maneira, hoje no Brasil se ganha muito mais, sendo intermediário financeiro, aplicando em ações, ganhando com dividendos, com juros, etc., esses 315 bilhões no Brasil, vocês pontam no dedo gente que produz alguma coisa, são donos de redes farmacêuticas, são donos de dividendos, ações de diversas empresas, ou seja, é a financiarização escala Brasil que paralisa simplesmente a economia. Então, vejam, nós temos a subutilização de mão de obra, a subutilização da terra, a subutilização dos capitais, isso aqui simplesmente não funciona e a gente está esperando os metados. E o governo que temos, em particular a partir de Temer, em vez de resolver, trazer o que funcionou, vejam bem, por que o Brasil em 2012 foi tirado do mapa da fome e da falta? Porque se gerou aumento de salário mínimo, Bolsa Família, na época eram 149 programas sociais, a gente só fala em Bolsa Família, mas era muito amplo, são 149 programas, eu tenho todos eles aqui, que eu acompanhei e li todos eles. isso gerou inclusão, gerou uma dinamização e o Brasil saiu do mapa da fome. Foram criados 18 milhões de empresas formais privadas na época. Quer dizer, na realidade, o sistema tal como está, ele paralisa a economia. Isso começa com o Temer e começa e se reforça com o governo Bolsonaro. Se vocês pegam o exemplo da Petrobras, é muito interessante. A Petrobras, empresa estatal, controlava o conjunto do ciclo energético. Isso aqui é vital. Eu trabalhei em países africanos onde você tem que importar petróleo, você sabe o que é exportar arroz para importar petróleo, você está ferrado. Agora, o Brasil, não. O Brasil é autônomo em termos energéticos, isso é vital. Ao se privatizar a Petrobras e cobrar do povo brasileiro o petróleo ao preço internacional como se fosse importado, o resultado é que todo o dinheiro que você paga mais pelo botijão de gás, por encher o tanque, etc., isso se transforma em lucros privatizados na Petrobras hoje e se transforma em dividendos para os grupos internacionais, porque quando você privatiza uma empresa, você abre para qualquer empresa mundial comprar as ações, ou seja, privatização é desnacionalização. Você entregar o controle da energia do Brasil para grupos internacionais, para Total e outros grupos americanos em particular, isso aqui é escandaloso. Imagina a China entregar o controle da sua energia para grupos internacionais. Não é complicado do conjunto, tá? Deixa eu só sugerir, só para abrir janelas, né, sobre alternativas, vocês vão pegar nesse texto que eu mencionei, resgatar o controle, perdão, a função social da economia, na parte final eu pego quatro eixos propositivos, né? Um é organizar a inclusão produtiva, porque nós temos imensos recursos parados e estamos esperando que os mercados resolvam. Isso é idiotice, né? Os países como Suécia, como Finlândia, como China, como Coreia, como Vietnã, como tantos outros, eles articulam iniciativas do Estado com o setor privado, para fazer funcionar o conjunto. No Brasil, esse negócio é simplesmente escandaloso. A Índia, por exemplo, você sabe que no Brasil, né, que eu mencionei, 33 milhões de pessoas passando fome, 6 milhões são crianças, tá? É um crime, é por isso. 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, certo? Por quê? Porque os grãos, os alimentos estão sendo exportados ao invés de alimentar a população. Por quê? Porque desvalorizaram a moeda, certo? O dólar rende muito mais, então, cada dólar que você exporta, te dá seis reais, perdão, cinco reais e meio para o exportador, ele não está interessado no mercado interno. São grandes traders, são comércios, apenas pequena e média agricultura é que produz alimentos para a população. Nós temos um subabastecimento porque tudo está sendo exportado para lucro dos grandes traders internacionais e seus associados associados nacionais. De certa maneira, é organizar a inclusão produtiva, repensar o sistema. Sim, a Índia, eu estava falando, a Índia tomou uma medida muito simples, proibiu a exportação de trigo para assegurar a alimentação da população. São opções políticas, não são leis econômicas, não são mercados, digamos, como o pessoal usa como justificativo. Essas justificativas basicamente são mentiras absolutamente vergonhosas, são farsas em termos econômicos. Olha, eu entendo, eu rodei em diversas economias, eu fui consultor até do secretário-geral da ONU, organizando sistemas para economias em Cristo. Mas isso aqui, isso aqui é uma vergonha. Mas basicamente, eu trabalho com inclusão produtiva, com a reforma do sistema financeiro para que ele ajude a financiar a produção em vez de extração financeira para grupos internacionais e para os bilionários e para os bilionários nacionais, assegurar uma gestão muito mais descentralizada, porque nos países que eu vi que funcionam, os sistemas são muito mais descentralizados. Aqui no Brasil, toda a discussão de alocação de recursos está em Brasília. O Brasil é um país de 5.770 municípios, muito diversificados. Se você não dá instrumentos para cada município poder organizar localmente a sua economia, esse negócio simplesmente não vai funcionar. A China é muito mais descentralizada ainda que a Suécia. Na Suécia, 70% dos recursos públicos são repassados diretamente para o local, porque no nível local é o que as pessoas sentem as suas necessidades. É a educação, é a rua, é a arborização, enfim, o conjunto do cotidiano das pessoas. No Brasil, todo o arranca-rabo em torno de quem fica com os recursos, orçamento secreto, emendas parlamentares, essa zona que se criou. A zona não é um termo econômico, mas é o termo mais próximo do que organizaram com essa nossa economia. Se me encontraram um termo melhor, eu estou pronto a adotar. Ou seja, a descentralização que inclui também a generalização da inclusão digital, nós temos mais de 30% da população que está excluída do mundo digital. Hoje, como é que o moleque estuda se não tem acesso à internet? Nós estamos prejudicando o futuro de toda uma geração. Isso aqui é um escândalo. Mas vocês vão ver que estão ali propostas bastante detalhadas, digamos, os grandes eixos. e eu resumiria nisso. Nós temos um governo que essencialmente está sumiço a interesses internacionais. Apenas dois setores funcionam, a exportação de bens primários e os lucros financeiros a partir desses juros monstruosos. O resto está parado, o país está se desindustrializando, um desemprego dramático, certo? E essa topeira que temos aí no governo que a gente espera que saia. mas o problema não é a topeira, o problema é quem colocou ele no lugar que ele está e esses sim são os grandes grupos financeiros e os interesses internacionais. Para mim, a única maneira da gente resgatar os caminhos do Brasil é assegurar também a sua soberania. Um abraço, gente. É isso aí. Muito obrigado, professor Oladislau. Então, passamos agora para o professor Fernando Limongi. O professor Fernando Limongi é mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, é doutor em Ciência Política pela Universidade de Chicago e é professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da USP. Ah, tá, mais perto. Tá bom. Atualmente, é professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e é também pesquisador sênior do SEBRAP. Enfim, e publicou muitas obras, muitos livros e um particularmente, eu faço questão de citar, que é o que muitos de nós utilizamos, é Executivo e Legislativo na Nova Ordem Condicional, escrito com a Avelina, né, Limongi? que todos nós utilizamos, publicado pela FGV. Então, passo a palavra ao professor Limongi. Bom dia a todos, bom dia a todas. Tá... Tá ouvindo? Tá funcionando? Bom dia a todos, todas. É um grande prazer estar aqui, atender o convite da minha companheira, estudante, colega de pesquisa, Jaqueline, Zulini, quer falar na fé, aí repercute, eu fico me sentindo meio mal. Então, é um grande prazer estar aqui e na presença do Américo, do professor Margarida e do professor Landis Lau, muito honroso participar desta mesa. O tema que eu me foi pedido, que eu conversasse com vocês, é o presidencialismo de coalizão. Então, eu começo justamente com a referência do Américo a esse título absurdo do nosso livro, Meu e da Agelina, Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. Quem pensou esse título aqui? Que marketing político, marketing genial. legal. Mas, o interessante desse título é que a gente estava justamente fugindo do presidencialismo de coalizão. A gente não queria usar esse termo. Porque esse é um termo, digamos, marcada, é um termo carregada, é um termo com inúmeras conotações que tornam, digamos assim, pouco científico ou que tornam difícil o trato científico dele, o trato analítico, o trato causal. Então, esse é um termo que, na verdade, nos persegue a todos, todos que trabalham com o Brasil, que pensam o Brasil do ponto de vista político. político. E é um pouco mais finge ou uma, sei lá, um puzzle, para usar o inglês aqui, que fica sempre a nos desafiar, tanto do ponto de vista da definição do termo, que é o presidencialismo de coalizão, quanto relativo aos seus efeitos sobre o funcionamento do sistema político político, e sobre todas as dificuldades ou coisas boas que acontecem no sistema político brasileiro. De alguma forma, tudo o que acontece no sistema político brasileiro, toda a nossa vida política, de alguma forma, acaba sendo referida a essa entidade, virou uma verdadeira entidade, que é o presidencialismo de coalizão. Então, ele precisa ser decifrado ou ele vai nos devorar, digamos assim, para fazer uma referência. E por que a gente, então, quando escreveu o livro, reuniu os artigos, falou, vamos lá o nome para isso aqui, porque não presidencialismo de coalizão? Justamente por causa disso. O presidencialismo de coalizão é como uma bexiga cheia d'água que você tenta segurar e ela vai escapando para um lado, escapando para o outro e ela vai tomando a forma que você a aperta. Então, ele serve a muitas coisas e o que serve a muitas coisas também, de repente, serve a coisa alguma. Então, o que nós estamos falando quando estamos falando de presidencialismo de coalizão? Igual a relação entre o presidencialismo de coalizão e o que há de bom no sistema político brasileiro e o que há de mal no sistema político brasileiro. Essa que é a verdadeira questão. E não ficar tentando definir o presidencialismo de coalizão ou o que seja a característica essencial do nosso sistema político. mas o que está por trás então de toda essa dificuldade é que esta suposição fundamental e que dá vida a essa e dá dinâmica a essa busca dessa esfinge, de decifrar essa esfinge, é que existe algo que é específico ao sistema político brasileiro e que mais do que algo que seja específico, quer dizer, que nos distingue de todos os outros países do planeta, o Brasil é diferente porque ele tem um sistema que precisa de um nome próprio, presidencialismo de coalizão, só tem no Brasil. mais do que seria específico do Brasil, tem uma outra característica, não só específico, como é anômalo, é alguma construção que não deveria existir, não tem, é específico ao Brasil justamente porque não era para existir, é como o besorro voar, não dizem que besorro não deveria voar pelas leis da FI, sei lá se isso é verdade ou não, mas é uma coisa que as crianças aprendem, besorro não deveria voar, besorro voa, então a gente, não é que a gente é uma jabuticaba, a gente é um besorro que voa, ou uma jabuticaba que voa, e sobre isso a gente fica patinando, e isso é o que está no artigo original do Sérgio Abranches, que o Brasil é único, específico e anômalo, não existe nenhum país no mundo como o Brasil, isso não é verdade, não era verdade na hora que o Sérgio Abranches escreveu, todas as características que ele dá para dizer o Brasil é essa jabuticaba que voa, elas são encontradas em vários outros sistemas políticos, o Brasil não é diferente do resto do mundo, as leis da física valem aqui como valem no resto do mundo, se besorro não puder voar, não pode voar aqui, não pode voar nos Estados Unidos, não pode voar na Suécia, se ele voa aqui, ele voa aqui, voa na Suécia, o Brasil, então o que o Abranches diz ser específico do Brasil tem um lado institucional, do desenho institucional, mas tem também um lado socioeconômico, e é esta combinação que também torna mais difícil decifrar a esfinge, porque se você pega pelo institucional, institucional, vamos dizer, não, 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 mas o presidencialismo de coalizão não se restringe ao elemento institucional, se você pega pelo social, vamos falar, não, mas olha, não é só o social, é o institucional também, mas também nessas duas características, e nesta combinação, o Brasil não é o único, nem anômago, e eu vou listá-las. Do ponto de vista socioeconômico, o que está por trás do argumento do Sérgio Abranches original, é que o Brasil é um país em transição do tradicional para o moderno, do atrasado para o desenvolvido, está nesta transição, e o Brasil é um país de renda média, Landislau acabou de dizer, o Brasil é um país em um certo estágio do processo de desenvolvimento ou de produção de bens, o que seja, mas tem vários outros como, nessa mesma condição, e que combinam formas diversas de produção, etc., e tem áreas mais tradicionais, áreas mais modernas, áreas urbanas, áreas rurais, assim por diante. e do período que o Sérgio escreveu, que era durante a Constituinte de 88, 89, não, 87, 88, Sérgio, desculpe, o Brasil mudou muito, e o Brasil continua mudando. E, além de tudo, a característica que o Sérgio, e que, em geral, a literatura associa com esse atraso socioeconômico brasileiro, a sua repercussão no sistema político, é a de sobrevivência de um, de relações tradicionais no campo político, e de que muita gente, e que políticos são reeleitos sem depender do mercado eleitoral. isso não é verdade. Se há uma coisa que o sistema político brasileiro é, é competitivo. Taxas de reeleição são baixas, políticos têm grandes dificuldades de se reeleger, e mesmo nas regiões mais subdesenvolvidas do Brasil, mais atrasadas, há enorme competição eleitoral. e que foi acentuada no período de governo do PT por políticas sociais específicas, como cisternas, mais luz, e várias políticas que foram dissolvendo algumas dessas relações tradicionais. Elas nunca foram suficientes para garantir ninguém em reeleição. Então, há competição eleitoral no Brasil, e quem é eleito, este é outro aspecto que eu gostaria de frisar, sobretudo numa casa legislativa. Quem é eleito é um representante legítimo do povo brasileiro. A suposição de que quem é eleito ganhou o mandato por artefatos que não tenham a ver com o processo eleitoral, e que, portanto, são ilegítimos e que não representam a população, eu acho que é absurdo, é infundado. Mas, por quê? Porque isso vai bater todo numa descrença e uma deslegitimação aos olhos do público do poder legislativo. Ele é sempre minimizado ou deslegitimado. Então, quando você fala que o legislativo está pegando o orçamento e trabalhando no orçamento e roubando do executivo cada vez mais o orçamento, quem disse que o orçamento feito pelo executivo é melhor do que o orçamento feito pelo legislativo? Pode ser, pode ser que não, mas os dois são legítimos. Dizer que emenda parlamentar é ilegítimo. Por quê? São representantes do poder. Tem informação que burocrata não tem sobre aonde o calo aperta no sapato. Então, esse é o aspecto socioeconômico, que eu acho que é infundado e leva a visões estereotipadas do sistema político brasileiro. Do ponto de vista institucional, o que é que está se dizendo? Que nós somos presidencialismo e multipartidarismo. Isso é o único do Brasil? Não. Chile sempre foi, Equador sempre foi, Finlândia. Não, Finlândia não é propriamente presidencial, mas no livro, no texto do Sérgio Abrantes está como presidencialista. Mas você tem vários países presidencialistas com coalizão. Então, do ponto de vista institucional, a combinação presidencialismo e coalizão não tem nada de específico. Ela é natural, normal, e é o que deve ser. Se o presidente não tem maioria no legislativo, ele tem que formar uma coalizão. E tudo que se diz de ruim sobre coalizões no Brasil, ou por que que coalizão necessariamente, por exemplo, um argumento que sempre se faz, coalizão leva à corrupção. Por quê? Se for verdade que coalizão leva à corrupção, isso deve ser verdade para o parlamentarismo de coalizão. Aliás, ninguém nunca diz que existe o parlamentarismo de coalizão. Mas a maior parte dos países parlamentaristas é de coalizão. A coalizão em si mesma não diz nada. Tem características intrínsecas das coalizões, como elas funcionam, como elas organizam o processo político, que são, devem ser estudadas, mas elas são estudadas e é igual aqui na Suécia, na França, na Alemanha, na Finlândia, no Chile, na Bolívia, no Equador. não há nada de específico às coalizões no Brasil. Presidencialismo, mesma coisa. Há inúmeros países presidencialistas. E há inúmeros países presidencialistas com coalizão. Então, toda essa especificidade ou anomalia, ela não se sustenta. e ela, no fundo, acaba nos fazendo pensar pouco. É confortável. Não tem um problema. O presidencialismo de coalizão. É anomalia brasileira. Não, vamos pensar o problema e resolver esse problema, saber qual é a natureza do problema e que está rolando aí. No caso do orçamento, quem que controla o orçamento, como que ele é feito, qual a transparência, quem tem poder, quem não tem poder. Aí é questão microinstitucional. Isso pode ser resolvido. Mas não com esta referência ao excepcional, ao anômulo, à aberração. Não, é da ordem das coisas. Funciona o mundo, há problemas, corrige-se o problema. E 80% da política é enxugar gelo. É tentar achar soluções para as coisas que vão se repor ali na frente. Se há uma corrida que você resolve um problema, cria outro. Resolve um problema, cria outro. É cobertor de pobre. Puxa de um lado, abre do outro. E vai indo. mas há várias evoluções e soluções. Por exemplo, no caso do orçamento, a partir da crise da CPI dos anões do orçamento, o orçamento foi refeito, foi repensado institucionalmente e teve uma nova armação. O que você está observando hoje é um retorno àquilo. Àquela ordem de coisas por decisões institucionais que reforçaram de novo o poder do relator do orçamento. Que isso foi coibido em 94 e 95 e isso foi se esgarçando e foi se diluindo e se perdeu o controle sobre a transparência do orçamento. E isso, já encaminhando para a conclusão, tem muito a ver com a característica deste governo. Vocês devem se lembrar que esse governo começou com uma denúncia do presidencialismo de coalizão entendido como eu não farei uma coalizão. O presidente não deve fazer uma coalizão. Isso não é papel do presidente. Isso, na verdade, do ponto de vista institucional, é uma omissão do presidente. omissão institucional. O presidente disse que não veio aqui para governar. Foi isso que o nosso presidente disse logo após ser eleito ao dizer não recorrerei ao presidencialismo de coalizão. Porque não recorrer ao presidencialismo de coalizão significa dizer eu não vou me preocupar com a aprovação da minha agenda. porque quem se preocupa com a aprovação de alguma agenda legislativa tem que organizar a sua maioria. Ele se recusou a fazer isso. E o que que deu? Deu dois anos de paralisia completa. É só olhar os dados. A única coisa irrelevante que foi aprovada foi a reforma da Previdência porque o legislativo puxou para si. porque o executivo não se esforçou para tanto. E a gente fez trabalhos olhando tudo aquilo que o Bolsonaro disse que ia fazer. Todas as suas propostas políticas. Várias viraram projetos de lei ou mesmo medidas provisórias foram editadas e perderam validade. Leis foram enviadas para o legislativo e o legislativo não fez nada. Por quê? Porque o executivo tem que empurrar. Se o executivo não se preocupa com aquilo que ele define como sua agenda vai paroso. É o básico. Então, denunciar o presidencialismo de coalizão é dizer eu não quero governar. Lógico. O que você quer fazer? Você quer ir no cercadinho. Esse é o nosso presidente. O presidente gosta de ir no cercadinho e ficar falando bobagem para virar notícia. Mas governar que é bom não é com ele. ele não tem essa preocupação. Então, o presidencialismo de coalizão, formar coalizão é negociar politicamente uma agenda. Isso é necessário. O que ele fez no segundo período? Entregou. Já que eu não quero governar, já que eu quero brincar de ficar falando bobagem, fazer live, ir no cercadinho e perder tempo com essas coisas, o que é que eu vou fazer? Eu dou para o legislativo, dou para o Arthur Lira, dou para o Centrão, o Centrão faz o que bem quiser com o governo. Então, isso é omissão. Isso é o presidencialismo de omissão. Em lugar do presidencialismo de coalizão. Isto é não governo. E isto não tem nada de característico do legislativo, de relações tradicionais, clientelísticas. Isto é a omissão presidencial. Omissão do seu papel constitucional. Porque a Constituição reserva ao Executivo iniciativa exclusiva de lei nas áreas fundamentais. A nossa Constituição de 1988 redesenhou o arcabouço institucional de forma a facilitar o presidente, a dar ao presidente o comando do processo político. Então, se há algo que se possa dizer do presidencialismo de coalizão é que ele é presidencialismo em negrito e coalizão em letra normal. Digamos assim. Mas hoje nós não temos presidente. só. E isso é o caminho da crise. Então, o que não tem a anomalia hoje é o presidente. É a visão que o presidente tem sobre o seu papel. Basta olhar como ele se pronuncia o tempo inteiro. Ele só diz não me deixam fazer, não me deixam fazer, não fiz isso porque não pude. Só desculpa. Então, para concluir, fechando, o presidencialismo de coalizão do ponto de vista institucional, presidencialismo com multipartidarismo, não é uma anomalia. É normal. É usual. Vários países têm. Se você pensa em alternativas, você tem só duas alternativas. muda o coalizão ou muda o presidencialismo. Mudar o coalizão significa passar de multipartidarismo para bipartidarismo. Impossível. Os militares tentaram, certo? Vocês lembram? Alguns aqui não eram vivos, mas, infelizmente, eu era. Tentaram, não deu certo. Não funciona, você não cria partido por decreto. Então, mesmo que você manipule a legislação eleitoral para gerar dois partidos, você não vai deixar de gerar uma coalizão, um partido que é uma coalizão. O PMDB era uma coalizão, a Arena era uma coalizão. Então, disso não se escapa. Você pode ter parlamentarismo em vez de presidencialismo. Já rejeitamos o parlamentarismo. Já teve plebiscito. Já teve constituinte. Esquece. mas tudo bem. Se tiver parlamentarismo de coalizão, vai mudar alguma? O problema não é o presidencialismo de coalizão. Nós podemos, dependendo de como usarmos o nosso poder de voto, alterar quem é o presidente e alterar como funciona a coalizão. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Limongi. Então, agora, a gente passa a palavra à professora Margarida Lacombe Camargo. é professora associada da UFRJ, pesquisadora aposentada da Fundação Casa de Rui Barbosa e desenvolve estudos na área da teoria do direito e do direito constitucional. E a palestra dela tem como título Judicialização da Política no Brasil pós-1988. Margarida? Obrigada, Américo. Obrigada a todos aqui presentes. Agradeço o convite aqui em nome da professora, da doutora Maria Lúcia Jardim Horta. Horta, Jardim, desculpa. Enfim, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vem, então, o meu tema sobre o poder judiciário, depois dessa belíssima palestra que abordou essas relações entre executivo e legislativo. Eu acho que o professor Limonde me deixou aqui uma brecha bastante boa quando ele fala do presidencialismo de omissão. Então, a gente, nessa conjuntura e nesse momento de ausência de governo, de ausência de presidente da República, temos aí um poder judiciário que também está na ordem do dia. Então, talvez, por isso, me convidaram para falar sobre o tema da judicialização da política. Bom, vou trabalhar aqui rapidamente. A minha fala vai se concentrar em algumas distinções possíveis entre temas que são muito próximos, que é a questão da judicialização da política, do ativismo judicial e da politização do poder judiciário, para depois tentar aqui trazer algumas razões razões de ordem institucional e de ordem também política e social desse fenômeno que a gente pode entender como judicialização da política ou ativismo ou politização. Vamos ver um pouco o que são essas coisas e se é possível também distingui-las. Bem, por... Eu parto aqui de algumas definições como ponto de partida, não como ponto de chegada, para a gente tentar pensar sobre essa questão da judicialização da política. Mas, antes, devo ressaltar que é um tema que conta como pano de fundo, com pano de fundo, o modelo da tripartição de poderes executivo, legislativo e judiciário, que a gente conhece, típico do Estado moderno. Esse Estado é construído e, pelo menos, é conformado juridicamente como Estado de direito em finais do século XVIII, ou depois por todo o século XIX. Só que, hoje em dia, a gente não pode muito pensar nesse modelo de praticamente dois séculos atrás. Passamos depois para o Estado democrático de direito, tipicamente do século XX, como a própria nossa Constituição de 1988 anuncia, e que já traz, assim como o professor Ladislau aqui falava muito da função social da economia, também o Estado democrático de direito apela para a função social da propriedade, basicamente, quer dizer, função social das instituições. E, hoje em dia, temos também uma sociedade bastante midiática, com um apelo muito grande aos nossos atores políticos para decidirem, para resolverem os nossos problemas. temos. Quero chamar atenção, porque a gente não dá para trabalhar com esse modelo de tripação de poderes de uma forma pura, talvez como até o presencialismo puro, como o norte-americano, que pudesse ser chamado o presencialismo de coalizão como uma anomalia, se fizesse referência ao presencialismo puro do nosso início da República. Então, esses modelos puros, a gente tem que pensar com um pouco de cuidado, porque a gente está num outro momento, num outro momento da sociedade, sociedades bastante mais complexas, e, volto a dizer, sociedades midiáticas, e uma mídia muito ativa, uma mídia eletrônica, que faz toda a diferença. Bom, então, fez essas considerações iniciais, tem um autor, um cientista político canadense, Ryan Herschel, que ele define judicialização da política como transferência de poder de instituições representativas para os tribunais. Então, aí já nos sugere que, nesse modelo de tripartição de poderes, é bem verdade que a gente tem executivo e legislativo, como já foi apontado aqui anteriormente, como poderes representativos, políticos por excelência, e pessoas que ocupam esses poderes, pessoas eleitas, pessoas escolhidas, ainda que haja cargos em comissão, mas, enfim, tem toda uma responsividade perante a opinião pública. Então, são pessoas eleitas por mandatos e tempos determinados e que agem de ofício. Sabemos que o poder judiciário é um poder neutro, não dá para falar que não existe nada de neutro na vida, mas, enfim, mas é um poder desinteressado, ele age apenas quando provocado. Então, o poder judiciário, ele não age de ofício, normalmente, salvo algumas situações específicas, ele só age quando provocado e como um terceiro desinteressado que deve interferir em uma determinada questão, em um letígio, em um problema que as pessoas não consigam resolver. Então, você chama esse terceiro desinteressado que, de uma forma imparcial, não vou falar de neutra, mas imparcial, ou seja, equidistante das partes, sem um interesse nas partes específicas, que vai decidir, vai resolver, claro que, com uma pauta jurídica, vai decidir de acordo com a lei. O direito também, ele existe, o direito forja uma realidade, o direito constrói, cria uma realidade, o direito existe para controlar expectativas, administrar expectativas, digo isso assim rapidamente, porque o direito, então, ele tem os seus próprios termos, ele tem as suas categorias, ele tem as suas normas, ele tem as suas definições, criadas como tais, e vai atuar, portanto, em cima disso. Então, essa transferência de poderes dessas instâncias representativas para os tribunais. Tentando trabalhar, quer dizer, o termo judicializar, não tem problema nenhum, judicializa-se a vida quando você recorre ao poder judiciário, buscando o reconhecimento de direitos. Só que judicializar a política é que são elas. A minha fala vai se concentrar muito, gente, no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que essa relação muito tênue entre direito e política se apresenta bastante bem. E isso depois repercute nos estados também pelo princípio da simetria, então, a gente pode pensar, talvez eu não estude dos tribunais estaduais, mas esse modelo que a gente vê no Supremo Tribunal Federal, depois ele pode ser replicado, acredito que em boa medida, nos estados. Então, o que é judicializar a política? Costuma-se dizer que algumas questões que não se consegue resolver no âmbito do poder legislativo, vai-se buscar uma resposta, provoca-se o poder judiciário para ele dar uma resposta que não se consegue numa casa parlamentar com toda a sua dinâmica, com um número bastante grande de pessoas. Tem um exemplo que eu acho bastante típico que eu vou trazer aqui para vocês, que é a DPF-442. Depois eu vou dizer o que é a DPF, está um pouquinho mais adiante. A DPF-442 é o caso do aborto que o PSOL provocou o poder judiciário levando ao Supremo Tribunal Federal essa questão da descriminalização do aborto, que tipicamente é fácil a gente perceber que é uma questão do aborto que dificilmente vai passar no Congresso Nacional. Então, o que faz o PSOL? Provoca 11 ministros e ministras, porque é muito mais fácil dali obter um resultado mais rapidamente e também sabendo um pouco do perfil e das possibilidades que isso possa acontecer em termos jurídicos. Tem um cálculo todo nessa história. Então, é interessante ver o que é o problema da descriminalização do aborto. O próprio nome diz, então, uma coisa que é crime e deixa de ser crime é tipicamente uma atuação, uma função do poder legislativo. De outro lado, a questão do aborto que diz respeito à vida e à liberdade das mulheres são direitos que estão configurados na Constituição. Então, é uma matéria jurídica, sim, que está lá num diploma legal e, obviamente, que tem um tribunal que vai interpretar e aplicar essa norma jurídica. Qual seria, talvez, a diferença, que é isso que eu vou procurar aqui acentuar nesse exemplo, porque, voltando um pouco, o tema da judicialização da política é muito tênue, quer dizer, essa relação do direito com a política. Se eu estou falando, portanto, da Carta Constitucional, que é o pacto político fundamental, e a gente sabe que a nossa Constituição, que tem 250 artigos, de cada artigo tem milhares de incisos, o artigo 5º, que é a Carta de Direitos, tem 78 incisos, então, é uma carta bastante grande, pródiga em direitos, uma carta compromissária. Então, tem muitos direitos ali para serem garantidos pelo Poder Judiciário. Qual seria, então, a diferença que eu poderia trazer aqui e dizer para vocês entre um tema, como a questão da descriminalização do aborto, a ser tratado no Poder Legislativo e do Judiciário? É o discurso. O discurso jurídico é um discurso todo controlado. É um discurso que parte de determinados princípios ou pontos de partida que são as normas. As normas, elas são configuradas como um texto, esse texto passa uma determinada mensagem, a norma, ela é obrigatória, ela é imperativa e ela é um princípio, uma premissa geral e essa premissa geral, através de um desdobramento lógico-dedutivo, em função dos fatos concretos, extrai-se daí uma determinada solução. Então, eu imagino essa questão dessa DPF 442, que está sobre a relatoria da ministra Rosa Weber, já houve uma audiência pública, mas ela ainda não proferiu o seu voto. Mas eu posso adiantar com toda certeza, ela vai trabalhar o tema sobre a categoria dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais da vida, o direito fundamental da liberdade, você trabalhar com a categoria de direitos fundamentais, é um tipo de norma jurídica muito diferente das regras, ela tem uma estatura, ela tem uma estrutura também diferente, ela tem uma relação com os direitos humanos também todo especial, existem regras de interpretação do direito, ou seja, então tem uma ciência do direito que sabe trabalhar com a hierarquia de normas, sabe lidar com um texto, como é que esse texto vai ser interpretado, então tem toda uma construção muito tipicamente jurídica, quem passou para uma faculdade de direito fica cinco anos aprendendo todas essas coisas, como é que lida com a norma, qual é os termos vagos da norma, ou seja, então é um tipo de raciocínio, de estrutura e de resposta muito diferente do que a gente encontra no poder legislativo, que eu não saberia muito dizer, que eu não estudo, mas enfim, tem uma dinâmica de interesses e de forças sociais bastante distintas, então eu acho que até essa diferença que o Jeter Green, que é um autor que foi juiz do Tribunal Constitucional Federal Alemão, traça e que eu acho bastante interessante para a gente distinguir como as coisas se passam no poder judiciário, como é próprio do direito, da dinâmica e da ciência jurídica e em outras esferas como o executivo e o legislativo, mas vejam, tem temas aí que passam por todas essas esferas e quando a gente fala da judicialização da política, temos todas as questões das políticas públicas, as políticas públicas nitidamente no âmbito dos poderes executivo e legislativo, por outro lado, também são direitos fundamentais e garantias que estão na Constituição e que cabe também uma apreciação por parte do poder judiciário. E até aí eu diria a vocês que não vejo tanto problema na questão da judicialização da política. E essa judicialização da política se dá muito fortemente, também é amplamente sabido, pelas características da nossa Constituição, como eu falei agora, é uma Constituição bastante pródiga, é uma Constituição compromissária, é essa Constituição de 1988, pós-autoritarismo, e que tem vários direitos fundamentais, princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, uma Constituição muito especial, e que, além disso, fortaleceu, ou por isso, fortaleceu muito o poder judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, deu amplos poderes ao Supremo Tribunal Federal. E também abriu para a sociedade o controle de constitucionalidade, ou seja, abriu muito para os setores organizados da sociedade e legitimados para participar da interpretação da Constituição e dos resultados daí provenientes. O artigo 103 da Constituição confere a nove entidades e entes a possibilidade de propor uma ação de controle de constitucionalidade das leis, da ação direta, de inconstitucionalidade, declaratória, de inconstitucionalidade por omissão. Então, vários atores representativos podem participar desse processo, ou seja, arguir e levar o poder judiciário para dizer que uma determinada norma agride a Constituição, então ele propõe uma interpretação própria daquela norma e, com isso, participa ativamente da feitura das normas, porque o controle de constitucionalidade das leis, a declaração de inconstitucionalidade, tem como efeito expurgar, tirar do ordenamento jurídico a norma que foi feita pelo Congresso Nacional, pela Casa Legislativa, que tem a representação política, a soberania por excelência. Então, tem essa dinâmica de participação, da criação de normas, ainda que por essa via negativa ou indireta, que fala-se que o Supremo Tribunal Federal, controlando a constitucionalidade das leis, ele atua como legislador negativo. Então, tem esses diversos atores. E eu destacaria aqui também, estou em uma casa legislativa, a atuação dos partidos políticos, porque partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, pode ter um representante ou uma representante no Congresso Nacional, que pode desencadear esse processo e provocar o Poder Judiciário para que ele se manifeste contra algum, contra não, se manifeste com relação a algum ato, alguma lei feita pelo Congresso Nacional. Não apenas isso, o nosso sistema também tem uma argüição de descumprimento de preceito fundamental, que é fortíssima, como dizia um amigo meu, o Vinícius Figueiredo, a argüição ADPF, a argüição de descumprimento de preceito fundamental, é uma avenida aberta para se chegar ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? A argüição de descumprimento de preceito fundamental, ela visa reparar, impedir ou reparar um preceito fundamental que não está sendo exercido, não está sendo desconcretizado, por alguma ação do poder público, algum ato do poder público. Então, não apenas uma norma que vai ser arguída como incondicional, mas qualquer ato do poder público que venha a ferir algum preceito de direito, algum preceito constitucional, direito fundamental, pode ser objeto de uma ADPF. Então, para vocês sentirem o quanto e como o poder judiciário pode ser provocado nessa dinâmica da judicialização da política. O ativismo judicial já é algo que não tem a ver com os mecanismos institucionais como esses que eu acabei de dizer, os agentes que podem provocar e sobre o que pode provocar que é um mundo. E o ativismo judicial já é uma atitude, como diz o Rogério Arantes, que é o cientista político de São Paulo da USP, diz que é uma atividade temerária, que não tem uma permanência também bastante frágil. Então, o ativismo judicial é o contrário da autocontenção. auto, e esse nome, essa expressão surge nos Estados Unidos justamente falando, um jornalista que falava sobre os juízes que não eram autocontidos. Então, o ativismo já é um comportamento, e um comportamento que também ele é muito favorecido pela judicialização, por essa provocação, que eu volto a dizer para vocês que eu não vejo nenhuma anomalia, se é que a gente pode trabalhar nesses temas. Talvez alguma anomalia a gente poderia ver no ativismo, tendo em vista que o poder judiciário deve ser visto como um poder que fica um pouco à margem da política, um poder que se preserve mais das atividades políticas da sociedade. Por outro lado, aí tem alguns fenômenos que eu poderia dizer algumas razões por que desse ativismo, por que os juízes aparecem, por que que eles ocupam o espaço. O Luiz Roberto Barroso uma vez fez uma distinção que eu acho interessante, que o ativismo nem sempre é uma invasão de espaço, mas uma ocupação. Eu acho que é tal história, acho que os cientistas políticos podem falar melhor do que eu, que o espaço vazio da política alguém vai ocupar, um espaço vazio de poder alguém vai ocupar. Deixa esse espaço vazio, como se falou, por exemplo, uma omissão do presidente da república, a gente viu agora nitidamente durante a pandemia o quanto o Supremo Tribunal Federal foi convocado e o quanto ele teve que realmente agir, porque nós não tínhamos um presidente que fizesse frente a uma pandemia que estava atingindo a todos nós e o Supremo de lavada começava a dizer não, o plano, tem que ter um plano, como é que vai ser a vacinação, vai dizer como é que é a fila e etc., tudo ações de governo, políticas públicas que o governo central executivo não fazia, o Supremo era provocado, um partido político sempre ali de prontidão, os partidos estão cada vez mais estruturados para isso, porque sabem que tem um espaço também muito propício de forças de você provocar esse número menor de pessoas, falo de 11, os Estados Unidos seriam nove ministros, então tem todo um ambiente que permite que isso aconteça. Então temos o ativismo que pode ser visto dessa maneira, talvez alguns atores, a própria, lembro da ministra Carmen Lúcia, quando era presidente da corte na Academia Brasileira de Letras, ela falava dessa grande preocupação que o Supremo tinha que tentar se conter, faria um esforço para isso, não sei se faz esforço nenhum, mas de toda maneira está aí uma, também é envolto com as sociedades midiáticas, que demandam muito, tem um populismo também, que foi instaurado muito com essa, com a vinda do presidente da República, tenho até dificuldade de falar o nome, mas a gente viu que aquele momento do MBL, do vai para a rua, etc., o impeachment da Dilma, então era um mito, é um mito que vai salvar, o Moro era o grande mito, depois veio o inominável, como também um grande mito, e assim vai, quer dizer, a gente quer muitos mitos, então vai buscar também no poder judiciário, e alguns se arvoram, um ministro diz, enfim, que vai, que o Supremo tem que liderar a vanguarda iluminista para colocar o país em um patamar de civilização, enfim, então tem esse messianismo, moralizador, que a gente vai buscar também nesses mitos, e temos também o que eu estava falando para vocês, tem toda essa dinâmica, mas também tem esses aspectos estruturais e institucionais que permitem que isso aconteça. No próprio Supremo Tribunal Federal, também o acúmulo de decisões, o acúmulo de competência também é de tal ordem que eles têm que se subdividir internamente e decidem monocraticamente, então essas decisões monocráticas, às vezes também por via cautelar, de eliminar, que tem que dar uma resposta rapidamente, o que a gente vê? Ministros e ministras, até que os ministros são mais quietinhos, mais tranquilas, sério, agora, os ministros já vêm bastante aguerridos e começam a se sobressair, cada um por si, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro e tal, enfim, tudo isso vai criando também uma dinâmica que eu não vou dizer quem está certo e quem está errado, porque eu acho que tem um contexto que propicia essas coisas, que a gente também tem que pensar o que acontece, por que esse excesso de demanda que também institucionalmente é permitido e as pessoas vão e respondem, também querem aparecer e comparecer como salvadores da pátria, justiça seja feita também, a gente aplaude muito isso, aplaudimos isso durante a pandemia, e, enfim, um outro fenômeno que eu queria trazer também aqui a consideração, faço algumas palavras, depois a gente abre para o debate, que é da politização do judiciário, aí eu já acho que é uma coisa um pouco mais complicada, eu já vejo a politização como uma patologia, aí não é nem anomalia, eu acho que é patologia mesmo, porque, e tento definir, eu particularmente, já tive a oportunidade de falar com o Vanderlei Guilherme dos Santos, que infelizmente não está mais conosco, mas eu poderia dizer que a politização do poder judiciário está quando os agentes querem e têm a intenção de interferir no processo de manifestação da soberania popular para querer determinados resultados, tipicamente a Lava Jato, com todos os mecanismos em que pese, enfim, tentativas de combate à corrupção, mas, sabidamente, foi utilizado com fins políticos, sem dúvida nenhuma, para tirar o PT da corrida eleitoral, para tirar o ex-presidente Lula, com toda certeza. Então, essa politização do poder judiciário, que também se disseminou em alguns, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região também amparou o juiz de primeira instância, sem dúvida nenhuma, que começava a buscar também todas as provas, o Supremo Tribunal Federal corroborando com isso, lá na ponta, segurando todo o trâmite da Lava Jato, e depois a Vasa Jato mostrou isso, sem dúvida nenhuma, quer dizer, essa politização que também veio, desculpe a vocês, eu acho que teve um antecedente do Mensalão nisso, a politização do judiciário, acho que começa com o Mensalão, vamos lembrar da mídia, que é um ator fundamental em tudo isso, então o Mensalão entrava nas casas de todos nós, todos os dias, a TV Globo começou a passar como se fosse uma novela, e ali também começaram alguns salvadores da pátria, tinha o relator do Mensalão, então era o poder o poder judiciário que vinha para combater todos os males, já queriam que o ministro Joaquim Barbosa virasse, fosse presidente do Brasil, etc. E a televisão, que também trouxe tudo, não apenas a TV Justiça, daqui a pouco você diz do tempo, ah, tá, obrigado, então tudo isso começa, a TV Justiça, teve a Globo passando todos os dias, depois a Lava Jato, o que levou também a todo esse modelo, aí eu acho que a questão da politização da Justiça é um pouco mais complicado, e essa politização enfim, resulta em boa medida, aí já é uma opinião própria minha, enfim, o Supremo se expôs muito, se expôs e assim como um ator político e espera-se isso dele, quer dizer, e entrou e como um ator político aí está presente, quer dizer, de alguma maneira colhendo e de alguma maneira se desautoriza como poder, quer dizer, aquele poder que poderia estar um pouco afastado para legitimar como um terceiro desinteressado, a partir do momento que ele não se mostra também como um terceiro desinteressado e entra num jogo, o jogo também que não sabe jogar ou vai jogar lá a própria maneira, é algo que depois é difícil de resgatar, de se fazer um poder não político. então a gente tem essa dubiedade, eu diria, por exemplo, o que acontece com o Supremo? Queria até terminar por aí. Na Lava Jato, a gente via uma anomalia grande, eu poderia dizer anomalia, acho que eu estou influenciada pela fala anterior, que é a questão dos fins justificam os meios, então todas aquelas formas heterodoxas de agir, o devido processo legal não sendo respeitado em milhares de coisas para alcançar, extirpar a sociedade dos males, da corrupção, etc., que existe, sem dúvida nenhuma, então na base dos fins justificam os meios. Agora, são os meios justificando os fins, o que, no meu modo de ver, é correto, quer dizer, os meios justificando os fins, porque a gente vê agora um Supremo Tribunal Federal muito atuante para segurar um processo eleitoral diante desse golpe que o inominável está querendo ameaçar. Então é um poder que vem segurando a questão da liberdade de expressão, que tem limites, os discursos do ódio, as fake news, num Estado democrático, por óbvio que não pode, e também tentar garantir a tempo e a hora, um processo eleitoral ígido, que, então, nessa medida, fazendo valer, procurando fazer valer os meios para a gente alcançar um fim de quem for legitimamente eleito. Mas, veja, então, é um poder que atua com fins justificam os meios, que deturpa completamente o sistema, e agora os meios que justificam os fins, que é o papel próprio do Poder Judiciário, e fica, enfim, jogando aí nessas várias maneiras. E tem sido extremamente importante agora, e provocado sistematicamente, volto a dizer, para garantir um processo eleitoral, e que não é pouca coisa. Então, a gente vendo um poder legislativo muito desacreditado pelo Mensalão, que fez o favor de criminalizar a política e desacreditar todo mundo. A política é bandida por definição. E depois o Poder Executivo, também bastante desacreditado com a Lava Jato, porque é corrupto também por definição, porque sempre foi, etc., acaba sobrando também o Poder Judiciário, que as pessoas vão recorrer acreditando que é um poder e transfere também imensos poderes ao Judiciário para que ele possa interferir e fazer uma série de coisas. Ou seja, então, eu não sei muito o que dizer para vocês. Tem aí um conjunto de fatores e de coisas que estão levando a esse movimento de judicializar a política, de politização do Judiciário, que eu não saberia dizer como trabalhar num modelo puro de tripartição de poderes. Isso é uma angústia minha, que eu compartilho com vocês. Por outro lado, também a gente não pode descaracterizar esse modelo do Estado de Direito que aí está, o que a gente coloca no lugar, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que perceber um momento que a gente tem uma sociedade bastante mobilizada, uma sociedade querendo direitos, os partidos políticos extremamente instrumentalizados. Você vê imediatamente o presidente da República ou, então, alguma norma que possa ser criticada. No dia seguinte, o Partido Político entra com uma DPF, com uma DI, etc., para concluir. Isso não é pouca coisa, porque esses instrumentos, essas petições de uma DPF, de uma DI, também estão cada vez mais bem elaboradas. e isso direciona também muito o ministro ou a ministra ou a corte. Só para terminar, por exemplo, teve a DPF que caiu com o ministro Fachin sobre as operações policiais nas comunidades. Quem é que propôs? A Fátima Amaral, que está aqui, vai conhecer esse pessoal, que ela é minha amiga, vai conhecer o pessoal da UERJ, onde ela estudou, tem a Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, que estava ali pronta para... Ou então foi até uma petição do Daniel Sarmento, que eu não sei se estava na clínica ou não, que é um exímio constitucionalista, preparou uma peça fabulosa, porque ele conhece muito, um excelente constitucionalista, trazendo a questão do estado de coisas inconstitucional. Então, era uma peça perfeita que cai na mão do Fachin. O Fachin tem que dar conta daquilo, entendeu? Ele tem que trabalhar com o estado de coisas inconstitucional, tem que dar conta de tudo aquilo. Então, veja, a qualidade também dessas peças iniciais, o que que provoca como reação. Não deixa muita margem de manobra, entendeu? O ministro ou a ministra tem que dar resposta à altura. Então, veja como é que esse processo da judicialização da política, o que que tem provocado. é algo extremamente bastante complexo e a gente vê o que? Uma sociedade mais estruturada, mais mobilizada, entendeu? Mais organizada para agir. E a gente vai dizer o que? Isso está errado? Os partidos políticos não podem fazer isso? A Constituição tem que dar para trás, tem que desfazer os direitos? Ou seja, então, estamos aí nessa situação e eu acho que o que cabe a gente é chamar atenção, é criticar, também não ficarmos inertes diante dessa ordem de coisas e tentar, junto à academia ou espaços como esse, realmente tentar verificar como que as instituições estão desenhadas, os desenhos institucionais, o que que pode ser aprimorado, em que termos, o que que é possível para também a gente não tapar o sol com peneira e achar que podemos fazer diferente enquanto, às vezes, as forças sociais estão aí. Bom, agradeço a atenção de vocês, espero ter trazido alguma colaboração. Obrigado, Margarida. Bom, vamos passar para o debate, temos, acho que, até uma hora, está bom, até as 13 horas, então, inscrições abertas. Vamos ao debate. Então, fiquei curiosa aqui, estou, primeiro, a agradecer essas palestras maravilhosas, mas a minha pergunta vai para o professor Ladislau. A professora Margarida, ela trouxe o princípio que eu acho mais importante da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Na sua palestra, professor Ladislau, a gente fica, fica muito claro a situação caótica que nós estamos vivendo. E o senhor tocou na parte da concentração do recurso no governo federal. eu sou uma municipalista convicta, eu acho que a gente tinha que virar de ponta cabeça o que está de concentração de recursos. A gente sabe que a Constituição de 88 ficou em torno de 22% para os municípios, os recursos arrecadados pela União. E que isso, com a divina das Constituições, os municípios foram afastados, e o que a gente percebe? O cidadão, aquela velha frase, mora, é no território. O poder local é o poder que tem uma ação mais rápida para atender, para ser solidário e para cumprir o seu papel de serviço público. O senhor vê alguma chance disso ser revertido nesse país, da gente ter uma inversão dessa concentração do recurso no governo federal? Obrigado, Maria Lúcia. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Não? Bom, a mesa pode fazer perguntas? Então, eu farei algumas também. Eu queria, primeiro, eu queria para o professor Fernando Limongi, eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito do Marcos Nobre de PMDBismo. E como é que você vê isso? Ele dialoga com o Presidência Livre de Coalizão, mas, enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre esse conceito. Ele acabou de lançar um livro novo agora também, Limites da Democracia, o professor Marcos Nobre. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Fernando. Está bom? E para a Margarida, eu queria que você falasse um pouco, Margarida, sobre os conflitos do Supremo com o Ministério Público. Está havendo uma situação, um arranca-rabo entre o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal. Claro que são razões de ordem política, mas são razões de ordem institucional. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Está bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Jaqueline? Eu queria agradecer pelas palestras que foram muito maravilhosas e queria aproveitar e perguntar, comentar em relação à exposição da professora Margarida. Também me incomoda muito essa tendência de se tentar separar os poderes e tentar analisar de forma separada, até pensando historicamente. Foi um processo muito gradativo. Os juízes de direito, no início, eram eleitos, inclusive, no Brasil, durante a Primeira República. E acho que desde o Brasil e o Império, na verdade, eram cargos eleitos. Eu queria te ouvir, professora, quais seriam, já que nós temos vários estudantes aqui que podem pensar as suas agendas de pesquisa, quais seriam as suas recomendações de temas de pesquisa nessa área da judicialização da política? O que falta se estudar? se existem lacunas ou quais seriam debates que ficaram em aberto que te parecem relevantes para se investir nessa área? E para o professor Limongi, meu mentor, o que me fez estudar ciência política, escolher ciência política como carreira, eu também gostaria de aproveitar e fazer essa mesma pergunta. No caso das relações executivo-legislativo no Brasil, isso é um tema que eu diria que já é exaustivamente estudado. e a gente viu que esse novo governo inonimável, para aproveitar o tema da professora Margarida, balançou um pouco o que a gente acreditava que já tinha visto, talvez um pouco de tudo. Não sei se é essa a sua avaliação ou, enfim, eu queria te ouvir o que falta estudar, se é que há algo a se estudar ou se a gente está tratando de um governo totalmente atípico, mas as explicações existentes dão conta. Obrigado, Joaqueline. Mais alguma pergunta? Podemos fazer, então, essa primeira rodada e depois a gente faz uma segunda rodada, tá bom? Vamos começar com o professor Ladislau, a pergunta da Maria Lúcia. Olha, deixa eu fazer alguns comentários primeiro, relativamente à minha reação ao professor Fernando. Quer dizer, eu acho que, no conjunto, a partir de um certo grau de desigualdade, se não tem democracia, é tão simples assim. isso simplesmente não funciona e basta saber como foi o golpe, basta saber o poder que temos. Segundo, é esse negócio de presidencialismo de omissão, sabe? A omissão é, como foi falado agora pela professora, não é espaço vazio, é só ver o que estão fazendo com o petróleo. esse governo está deixando de fazer, ou seja, na realidade, você tem ali um caos que se gera em termos de governança. E, para mim, é muito importante ver, quer dizer, eu não considero que isso aqui são legítimos representantes. você teve de 97 autorização do financiamento corporativo das campanhas, nós tivemos 18 anos de financiamento deslavado assim das grandes corporações comprando seus representantes, no fim de 2015 que o Supremo declarou que era inconstitucional. Toda essa gente foi eleita de maneira inconstitucional, portanto, nessa fase, nesses 18 anos, na realidade, seguiu muito o que foi feito nos Estados Unidos também, mais tarde, com a lei de 2010 que também autoriza o financiamento corporativo das campanhas. A partir daí, você tem a violação do, violentar o primeiro artigo da Constituição que todo o poder emana do povo, não está escrito que emana da corporação. No segundo ponto, você sabe, eu estudei, professora, economia na Suíça, na faculdade de Direito, então fiz filosofia do direito, direito constitucional, direito comercial, é muito interessante porque você juntar a economia e as regras, na realidade, economia são os mecanismos e as regras do jogo que devem disciplinar esses mecanismos. Quando a gente estuda só direito ou só economia, a coisa simplesmente se fragiliza. Mas, para mim, um ponto essencial, eu volto a dizer, o que é legal e o que é legítimo, certo? Porque você seguir a letra da lei, no sistema europeu, se trabalha muito mais com o espírito da lei do que com a letra da lei. Isso ajuda bastante, eu acho, nós seguimos o sistema mais americano. O básico é o seguinte, na legitimidade, primeiro, precisa ver quem faz a lei. Por exemplo, quando isentaram lucros e dividendos distribuídos de pagar imposto, ou seja, todos esses bilionários não pagam imposto, certo? inclusive, é legal você colocar o dinheiro em paraísos fiscais, com nomes fictícios, simplesmente é legal porque quem faz a lei são eles, então, é o que faz a lei. E, segundo, é quem aplica a lei. Nós temos uma série de leis básicas, por exemplo, o acesso à saúde é garantido, certo? Mas não, quebram a capacidade de financiamento do SUS. Então, tem essas duas dimensões para mim, essa legitimidade, o limite entre o que é legal e o que é legítimo, realmente tem que ser repensado. Relativamente à questão da descentralização, para mim, professora, é uma coisa absolutamente fundamental. Eu vejo a Alemanha, na Alemanha a população não coloca o seu dinheiro em bancos, coloca em Sparkassen, são caixas de poupança locais. Então, o setor privado, digamos, não extrai, através dos bancos, recursos das comunidades, e sim a comunidade se apropria das próprias poupanças. E, junto com isso, uma descentralização muito maior dos recursos federais, do sistema tributário, para reforçar a capacidade local, você tem uma apropriação da democracia pela base. Isso, a mover, é fundamental. Eu, na reunião que tive anos atrás com a ministra de planejamento da Suécia, lá era 72% vão para os municípios. A China, segundo o Kreuber, vocês podem pegar no meu site, nas resenhas, China's Economy, na China, o Kreuber, que é um americano que estuda muito a China, ele diz que é mais descentralizada ainda do que a Suécia. na realidade, essa apropriação dos recursos pela base, a mover, é um elemento absolutamente essencial, tanto para fazer funcionar os municípios, que o prefeito hoje viaja para Brasília, vê se tira uma lasquinha aí da emenda parlamentar, para financiar um projeto, alguma coisa. Quer dizer, na realidade, tanto fica impotente na sua gestão o nível local, e aí tem um excelente livro de Marcelio Uchoa, que estuda a situação financeira dos municípios, ele fez o doutorado dele na área jurídica, ele é muito bom nesse processo. Você paralisou a capacidade decisória local, são obrigados a negociar lá para cima quanto vai pegar para o seu município, como não funciona também o sistema central, porque fica muito mais preso a micro negociações, vantagens, vai assegurar a construção de um viaduto lá no seu reduto eleitoral, isso aqui contamina o conjunto do sistema. Então, na realidade, o processo de gestão é que é perverso simplesmente. Na era da internet, da conectividade horizontal, só ver como são administradas as grandes corporações, nós temos que introduzir um pouco de gestão racional no conjunto do uso dos recursos públicos. Tal como está, eu realmente acho que é disfuncional. Obrigado, professor Landislau. Fernando? Bom, eu vou começar pela observação do professor Landislau e juntar com a questão do PMDBismo, etc. Definições são arbitrárias, não são critérios de verdade. O que você chama de democracia, outro pode não chamar de democracia. A questão é o que você define como sendo parte da democracia. Se eu disser que democracia exige igualdade social, então, o Brasil deixa de ser uma democracia. nós precisamos ter definições que são operacionais e que servam para alguma coisa. A definição da democracia com que eu trabalho e que a ciência política normalmente trabalha é se existe competição eleitoral e alternância no poder. Isso, no caso do Brasil, existe. Você pode dizer, não, esse critério é insuficiente, para mim, uma democracia também tem que ter igualdade social. o risco que você tem de definir desse ponto de vista é que você pode acabar com um conjunto vazio. Nenhum país é democrático. Pode ser verdade. Então, que o Brasil é desigual, sabemos, e que é um absurdo, é um absurdo, devemos combater isso, devemos combater isso. Isso significa que no Brasil não é democrático. O Brasil é um país tropical. o Brasil é um país que não tem terremoto. E é um país desigual. E é um país democrático. Ponto. Então, as definições são operacionais e elas servem a algum propósito explicativo específico. Se você também, professor Landis Glaucio, você diz, bom, então, porque entrou muito dinheiro para eleger essas pessoas, logo, elas são ilegítimas, isso significa que todos os representantes são ilegítimos. O sistema representativo não funciona sem recursos econômicos, e ele dá vantagem a quem tem recurso econômico. Isso é sabido. E ele é desigual. Ele é desigual. O mecanismo, na teoria clássica, para escolher, para selecionar representantes, um mecanismo democrático, na teoria clássica, é o sorteio, não é a eleição. A eleição é aristocrática, por definição, porque a eleição trata as pessoas como desiguais. Eu não tenho a mesma chance de ser eleito que tem o Bolsonaro. eu sou desconhecido, o Bolsonaro é conhecido. Como o Bolsonaro se torna conhecido? Gastando dinheiro. Ninguém vai ser de se distinguir e ganhar relevância e chamar atenção para suas características pessoais que vão obter, que vão valer voto, se ele não fizer campanha. Simples assim. E isso envolve dinheiro. se desigualdade implica não é democracia, muito dinheiro em campanha implica não é democracia, Estados Unidos não é democracia. França não é democracia. Inglaterra não é democracia. Há quantidade de dinheiro e que deve ser regulado. Certo? Isso é outra questão. se a nossa regulação é boa ou ruim e como ela deve ser reformada é outra questão. Mas você dizer que é ilegítimo significa disso eu não trato. E significa então eu não participo desse debate. Eu pelo menos como acadêmico acho que eu devo participar desse debate. E devo influenciar quanto que o dinheiro deve pesar nas eleições. e se a decisão da Suprema Corte é correta se a Suprema Corte não é correta e assim por diante. Então é neste plano que eu quero debater. E se chamo isso de democracia poliarquia é outros 500 mil réis que não é o que é realmente relevante. Isso tem a ver essa questão da imediatamente a gente deslegitimar o nosso sistema eleitoral e sobretudo o legislativo é o que me preocupa. Veja, a tradição política brasileira e a forma de pensar a política brasileira sempre, sempre pensou, tinha uma velha fórmula nos anos 60 que se falava executivo progressista legislativo conservador. E toda a fórmula era mais poder para o executivo menos poder para o legislativo. Isso vem desde coronelismo, Vitor Nunes leal, toda visão negativa do legislativo como legislativo favorecendo o tradicional atrasado que segura o país e o executivo como progressista, como modernizador, como alavanca da transformação, etc. Isso está embutido no texto original do Sérgio Abrantes. E eu acho que aí fazendo um salto triplo carpado, absurdo, ilegítimo e perigoso, eu acredito que isso também está por trás da teoria do PMDBismo. Se é que eu devo dizer que eu tenho grande dificuldade de entender o que é o tal do PMDBismo. Não consegui ler ainda o último livro do Marcos Nobre e entender o que ele está dizendo. O que eu consigo é de algumas conversas que tive com ele, debates pessoais, e também de ler algumas entrevistas dele. Se eu entendo o que ele está dizendo, e não é fácil entender, porque se trata de um filósofo hegeliano tratando de política concreta, de coisa na ordem do chão da rua, o que ele está dizendo é o que é o problema da política brasileira é como o problema da mãe que sempre vê que o problema do filho dele são as más companhias com quem ele anda. Então, o problema é a má companhia, o problema é o PMDB. O PMDB é o que desencaminha todo mundo. Ah, conta para outro. Pelo amor de Deus. Então, o que é o problema? O problema é a coalizão, é a concessão feita na coalizão. Porque, se eu entendo, ele está dizendo que o PT tem um programa e o PSDB tem um programa. mas eles, por andarem nessa má companhia, eles foram sugados por este pântano moral, amoral, talvez, que é o PMDB e toda essa fisiologia brasileira. Não faz sentido do ponto de vista empírico. Mesmo se a gente possa questionar o que for da Lava Jato, o que é que a Lava Jato revelou, por exemplo, sobre quem controlava uma diretoria da Petrobras antes da coalizão ser feita. O PT. Ou, se nós quisermos voltar para o Fernando Henrique, vai olhar lá, quem controlava? PSDB. Olha o Rodoanel de São Paulo. Alguém fez coalizão com o PSDB para cair todo aquele maná na conta do Serra, do... Não precisa. O problema é de outra hora. O problema é que existem dificuldades concretas. Se é um país desigual, como acaba com a desigualdade? Que políticas devem ser feitas para acabar com a desigualdade? O PT sabe? O PSDB sabe? Sabe até um ponto. Não é porque o PMDB atrapalha que você não consegue. É porque isso é difícil. porque isso é concretamente difícil. A maior parte dos países democráticos do mundo não fez. Basta ler Piketty. Não foi a democracia que aliviou a desigualdade. Foram as guerras. Foi a destruição da riqueza dos mais ricos. E não redistribuição por democracia. então o Brasil não é uma anomalia porque temos democracia e não conseguimos aliviar a desigualdade. Infelizmente é isso porque a desigualdade se repõe. Sociologia 1. Introdução à sociologia. É isso de que se trata. Então a gente tem que lutar contra a sociologia 1. não é fácil. Então essa... Mas... Esquece. Volta. Pum. O problema geral e aí um pouco para fazer um diálogo com a professora Margarida com a sua excelente exposição muito clara nas distinções mas o que eu acrescentaria é que nós temos e justamente um pouco pelo mensalão isso entra. Nós tínhamos essa desconfiança do legislativo. essa visão negativa do legislativo. A partir do momento do tal do PMDBismo ou com o presidencialismo de coalizão quando ele passa para a esquerda o judiciário reage dizendo eu desconfio também do executivo. Isso é claro no mensal. E a inversão que se dá é eu vou controlar isso aí. E é imediata e são as coisas mais malucas que acontecem. Derrubada da cláusula de barreiras pelo Supremo. A justificativa é para acabar com o presidencialismo de coalizão. Acabar com a negociação dos partidos com o executivo. Porque o executivo é que agora é o centro da corrupção. O centro do negativo. Então o que eu me pergunto é eu entendo todo o movimento que ocorreu no pensamento constitucional que levou a essa valorização do poder judiciário de tirar ele dessa posição neutra de só agir quando motivado quando chamado a intervir e de lhe dar um papel. Mas ao você dar este papel para o judiciário não tem volta. Você pôs o carro em cima da ladeira e soltou o freio. E o fim é a politização partidarização. Porque você não escapa disso. A política é fazer decisões do que é certo e do que é errado quanto a programa de o que devo fazer, o que deve ocorrer. é inevitável que ao ter judicialização, intervencionismo, a politização venha. Sobretudo, e aí tem uma característica institucional, sobretudo num supremo armado como o nosso, onde as decisões monocráticas são tão fundamentais. Então, o supremo só não vai descer a ladeira se ele puxar o freio. Ele puxar o freio. A autocontenção, que é a norma que o supremo americano sempre tomou para não intervir na área política. É uma... Eu não entro nisso. Eu não entro. Quando eu entro, eu entro com muito cuidado, com muito dedo, e sempre pegando uma tangente para dizer que não estou entrando na política. É o problema deles, também porque a legislação eleitoral não está no plano federal, está no plano estadual. Então, o supremo americano também tem essa facilidade. Mas todo o problema de... Como é que chama? garrimandering, dos distritos, da redistritalização, direito do voto aos negros nos Estados Unidos. O supremo teve grande dificuldade e contornou, entrou, assim, pela tangente, dizendo faz de conta que eu não estou entrando na política. Mas estava entrando. O que está acontecendo agora é que está de novo saindo fora. E com a explosão que você teve nas últimas eleições do problema da última eleição presidencial, que cada estado começou a contestar e terá, isso vai explodir. Lá vai dar um problema danado. Porque o supremo falou, não é comigo. Então, nós vamos ter 51 estados decidindo como vai fazer a eleição presidencial nos Estados Unidos e quem vai dar o veredito, quem ganhou aqui, quem ganhou lá, num sistema em que quem ganha num estado ganha todos os votos do estado. Mas, por que eu estou falando disso? Sei lá. Eu estava falando da judicialização e um pouco desse problema que foi, que é um problema institucional do supremo agora. E que ele está sempre na beira do abismo ou quase que explodindo e tem que voltar. E seria ótimo se os homens do supremo tivessem o comedimento que as ministras têm demonstrado. Sobretudo a Rosa Weber. que é a mais comedida, a mais cuidadosa e a mais... Agora, é estranho, porque, por exemplo, uma decisão como do aborto. Um partido de esquerda aciona o judiciário para dizer vocês é que têm que decidir isso. Não, quem tem que decidir é o legislativo, ou quem faz a lei, dizer pode ou não pode. Então, você vai buscar um curto-circuito, um circuito alternativo, e você ativa um ator que, em última instância, não é eleito, nem é por sorteio. E, no caso do supremo, por um processo muito, muito, muito complicado, mas, no caso de juízes normais, por concurso, quem controla o concursado? Bom, mas queria agradecer novamente, dizer do prazer, sobretudo, depois da riqueza das colocações do professor Landislau, da professora Margarida, do debate, agora eu passo a palavra, então, à Margarida. Obrigado, Fernando. Margarida. Bom, são tantas considerações, tantas ideias, nem provocações, dá vontade de fazer alguns comentários, não sei quanto tempo a gente dispõe, mas algumas palavras rápidas aqui sobre o que o Limonji traz. Realmente, colocam o Supremo em um determinado patamar que talvez não tenha volta. eu acho que pode ter algum redesenho no nosso sistema. Por exemplo, diminuir a competência do Supremo tremendamente, como, inclusive, ou talvez também a forma de indicação, de nomeação, o tempo de permanência, ou seja, pode ter alguns ajustes, porque, se a gente vê, você fala da autocontenção nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o modelo é bastante diferente, quer dizer, a competência é muito menor, não tem ação direta, é sempre um controle incidental, também tem lá as escolhas que eles fazem, mas não tem essa quantidade de atores que podem provocar a corte, que a corte necessariamente tem que responder. Então, eu acho que pode ter algum rearranjo, entendeu, rearrumação, agora o Supremo também não larga o osso, que é todo o poder do mundo, na constituinte já foi assim, não quis ficar só como corte constitucional, quis também a última instância recursal, então junta tudo, mas talvez se ficar como corte constitucional e a gente diminuir um pouco ou rearrumar, eu acho que a coisa poderia se alterar um pouco. E é interessante também que eu acho assim, quando você falava na primeira parte, a coalizão, eu vejo nos Estados Unidos, está na Suprema Corte, a grande coalizão está lá, porque também tem um sistema, não é bipartidário, bipartidário, tem outros partidos, mas praticamente é democratas e republicanos, os dois grandes partidos, e que eles jogam, os presidentes jogam, agora o Trump recentemente fez lá por onde colocar uma corte conservadora, é essa corte conservadora que está tomando aí uma série de ações. Então, também a questão da cláusula de barreiras, se a gente não tivesse um pluripartidarismo, talvez a coisa pudesse ser diferente, não sei se é bom ou ruim, eu acho que uma Suprema Corte também americana, necessariamente conservadora, até quase que o final dos tempos, porque eles cada vez mais nomeiam pessoas jovens para, o Reagan começou com isso, o Bush também, nomeiam jovenzinhos para manter, e eles não têm a compulsória, então a pessoa pode ficar até morrer. Então, essa corte agora, que está de 96 a 93, vai ficar aí durante muito tempo, então tem lá uma coalizão forte que funciona entre eles. E a pergunta do Américo sobre o Ministério Público, não saberia falar muito não, acho que eu vou decepcionar um pouco a sua pergunta, mas, de toda maneira, o Ministério Público é o titular da ação penal incondicionada, ação penal pública. E isso a gente vê, eu respondendo agora, por exemplo, pela Lava Jato, o Ministério Público estava com a faca e o queijo na mão, quem que eles queriam denunciar, quem não queriam denunciar. Então, eles que apresentam, denunciam, a gente viu nítidamente, denunciavam lá N pessoas do PT e protegeram lá, preservaram todo o PSDB, e aí a gente vê quem que eles querem fazer. Agora, toda a CPI do SUS também está com todo o material e o Aras não oferece denúncia ali para nada. Aí tem quem é, como é que ele é nomeado, foi escolhido, é nomeado pelo presidente da República. Essas coisas talvez a gente possa rearranjar. Agora, é uma peça-chave para isso porque é a travanca, quem que ele quer denunciar ou não. Então, é uma figura-chave e a gente viu isso claramente durante a Lava Jato. Então, também poderia, acho que, repensar nesse modelo. A questão da Jaqueline perguntava talvez a pauta de pesquisa. A minha sugestão, Jaqueline, é que fossem desenvolvidas pesquisas mais de natureza sociológica, entende? Antropológica. Quem são esses atores? Quem está propondo o quê? Quando? Quais são as articulações? Quem está conversando com quem? Por exemplo, agora, essa questão da lei de improbidade administrativa que vai começar a ser julgada pelo Supremo, se retroage, se não retroage, quem é que está propondo? Entendeu? Quais são as forças que... Porque a gente sabe que vai atingir a A, B ou C. Então, também tem um casuísmo nessa história. Então, vale a pena ver quem são esses atores, quem é que está propondo. Eu sugeriria alguma investigação um pouco de natureza desse tipo, porque modelos só institucionais, tudo bem, puro, não adianta. Tem que estar para e passo com essa dinâmica social. Enfim, acho que tem outras coisas nas palavras do Limonde, mas agora eu esqueci, porque foram muitos pontos interessantes. Obrigado, Margarida. Acho que tivemos uma ótima sessão e convido a todos para a próxima sessão às 15 horas, aqui mesmo. Muito obrigado, gente.